Começou hoje o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda de 2014. Este ano, mudanças no sistema online da Receita Federal pretendem facilitar o acesso e minimizar erros de preenchimento dos formulários. Uma das novidades no Receita Net pretende evitar que contribuintes sejam pegos pela malha fina. Grande novidade é a declaração pré-preenchida, em que a Receita Federal antecipa os dados que teria para acusar na malha e permite aos contribuintes que têm certificado digital que importem essa declaração semipronta, alterem, corrijam alguma coisa, complementem, se necessário, e devolvam. Também é possível importar dados de rendimentos recebidos de fontes pagadoras e pagamentos feitos aos planos de saúde, que também são fatos que fazem muita gente cair na malha, que recebendo eletronicamente elimina os erros de preenchimento. Uma terceira grande novidade é a ampliação de serviços para tablets e smartphones. Até as 17 horas deste primeiro dia, em torno de 17 mil gaúchos já haviam enviado a sua declaração. A média nacional é de 324 downloads por minuto. A entrega começa hoje, vai até o dia 30 de abril, sem prorrogação. Quem entrega nos primeiros dias cai nos primeiros lotes, então quem tem restrição, é importante que faça nos primeiros dias. Quem deixa para os últimos dias corre o risco de algum congestionamento ou lentidão no site. Período intermediário é um período muito tranquilo, aumenta um pouquinho nas segundas-feiras, que o pessoal junta os documentos de semana e prepara a declaração domingo segunda e entrega. Mas é um período muito tranquilo. A gente recomenda que se evite de todas as formas os últimos dias. Cresceu a participação feminina no mercado de trabalho da região metropolitana. No entanto, a pesquisa divulgada hoje pela Fundação de Economia e Estatística revela que as desigualdades persistem quando se compara às situações de homens e mulheres. Essas trabalhadoras passam um dia diferente. Em meio a palestras informativas, uma pausa para expressão lúdica. Vera tem 57 anos, começou a trabalhar aos 15. De carteira assinada, tem apenas 12 anos. Eu trabalho na vaga, eu tinha 15 anos. Quando eu comecei a trabalhar, eu ajudava a minha tia, que mãe eu não tenho, que mãe eu não tive, fui criada com a tia. Aí ela faleceu e eu fui trabalhar, né, por causa que não tinha ninguém para me sustentar. Se nada, já faz, eu acho que... uns 12, eu acho, por aí, de carteira. E para se aposentar? Para se aposentar, não sei, vamos ver, né. Para sair da condição de dependência do marido, Neiva foi trabalhar. É difícil a gente depender das pessoas também, entendeu? E o teu filho te pediu uma coisa e tu não tem, entendeu? Tem uma vida mais independente? Sim, agora sim. Depois que eu me separei, sim. O grupo faz parte do contingente feminino assalariado com carteira de trabalho assinada pelo empregador. No ano passado, mais 18 mil trabalhadoras na região metropolitana de Porto Alegre ingressaram na formalidade do setor privado. O dado é de uma pesquisa que avalia a inserção da mulher no mercado de trabalho. Foi um ponto favorável para o mercado de trabalho das mulheres, juntamente com outro ponto favorável, que foi que o aumento do rendimento médio real foi superior para as mulheres em relação aos homens, o que fez, então, com que diminuíssem as já históricas desigualdades que existem entre os rendimentos e as formas de inserção de mulheres e homens no mercado de trabalho. Mas a situação feminina no mercado de trabalho ainda está longe de ser considerada favorável se comparada com a masculina. Na região da capital, 54% dos desempregados são mulheres, conforme a pesquisa realizada pela Fundação de Economia e Estatística, em parceria com o Diese. Persistem as desigualdades, como nós já vimos, taxas de desemprego mais elevadas, rendimentos menores do que os homens, elas são a maioria dos desempregados e ainda tem ocupações mais frágeis e mais precárias. Para melhorar a sua situação no mercado de trabalho, esse grupo recebe informações sobre cursos de qualificação profissional. A Pronatec entra dentro deste contexto para trazer uma qualificação para a mão de obra profissional, porque ele traz um certificado dos ofertantes, Senai, Senac e Institutos Federais, onde elas conseguem mostrar dentro com essa qualificação, provar com o certificado que elas tenham uma mão de obra qualificada. Por mais experiência que tenham, muitas vezes o mercado de trabalho exige um documento. E as mulheres brasileiras estão cada vez mais investindo em estética e produtos de beleza. Uma pesquisa do IBGE revela que estas compras superam os gastos com alimentação. Com isso, o mercado de cursos ampliou as oportunidades de qualificação. Gastar mais com beleza do que com comida? Esta é a nova realidade da população brasileira, segundo uma pesquisa do IBGE. Em 2011, a população que ganha de 2 a 10 salários mínimos gastou 1,3% do que ganhou por mês para cuidar dos cabelos e das unhas. Isso tem sido recorrente nos últimos anos, na última década em especial. E deve ser há três fatores, né, Lisiane? O primeiro, sem dúvida, é relacionado à maior renda dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores de classe baixa. O segundo fator está relacionado ao fato de que novos produtos foram lançados, novas linhas de produtos estão disponíveis. Chama a atenção especial o fato de que os homens passam a consumir cosméticos. E, por fim, né, acho que não menos importante, o fato de que a indústria de cosméticos, ela também se beneficia do apelo à beleza ou à aparência que ocorre nos últimos anos. E se frequentar salão de beleza já é uma prática habitual entre as classes sociais? Se tornar um profissional da área também é uma tendência. Dados da Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumaria revelam que o setor da beleza vem crescendo 10% ao ano. Por isso, há grande demanda por cursos na área. Esta escola, por exemplo, encaminha 80% dos alunos para o mercado de trabalho. Depois de formados, já estão empregados. Seja para massagem, maquiagem ou lidar com os cabelos. E os profissionais vão além. Querem buscar também uma especialização. A maioria dos profissionais que já atuam na área sempre buscam aperfeiçoamento dentro da área deles. Porque tem crescido muito na área, tem crescido muito cada vez mais. A cada ano se inova em produtos, em novas técnicas. Então, se tem a necessidade de buscar aperfeiçoamento também dentro da área da beleza. Vanessa tem 21 anos. Resolveu ser modelo para esses cabeleireiros. Tudo em busca da boa aparência que o mercado de trabalho pede. Sempre fui validosa. Sempre gostei de me arrumar, tanto cabelo como fisicamente. Daí, como eu trabalho em salão, tem que ter uma imagem mais legal. Ao se conseguir uma renda melhor, você também tem exigências maiores. Vamos dizer, você se colocar em uma nova posição exige uma nova aparência para o teu desempenho. Exige uma, pelo menos a autoestima também é provocada e você acessa esses produtos, mesmo que você tenha uma resistência natural. Assista depois do intervalo. Prefeitura da capital já recolheu mais de mil cartões do TRI, devido a irregularidades no sistema de bilhetagem eletrônica. Prefeitura da capital já recolheu mais de mil cartões do TRI. Prefeitura da capital já recolheu mais de mil cartões do TRI.